Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar da imigração britânica aqui no Paraná. Eles chegaram principalmente ao norte do estado e a cidade de Londrina foi o berço desse processo migratório. Hoje isso traz reflexos na nossa cultura e também na arquitetura das cidades. Para falar sobre isso, o nosso entrevistado, nosso convidado aqui no estúdio é o cônsul do Reino Unido no Paraná, Adam Paul Patterson. Ele também é vice-presidente da Câmara de Comércio Britânico aqui no Paraná e membro do Conselho Executivo Nacional da Britisham. Especialista em economia e finanças corporativas, é colunista de veículos de comunicação no Reino Unido e no Brasil. Ele também é professor visitante em finanças corporativas em escolas de negócios brasileira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovanna. É ótimo estar aqui hoje com vocês. Gente que agradece sua vinda até aqui. Adam, queria começar essa nossa conversa falando dessa relação que é muito antiga entre britânicos e brasileiros. A relação começou lá atrás, ainda na época em que a coroa portuguesa deixou a Europa para se instalar aqui na América. Como que vocês veem essa relação? É uma relação muito próxima e muito antiga mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Então, o Reino Unido e o Brasil têm sido amigos e parceiros por mais de 200 anos. Até antes, o Brasil se tornou um país independente, como você bem colocou, como vinda da Corte Real do Portugal. E também, alguns anos depois, o Reino Unido ajudou a mediar a independência do Brasil. Então, essa relação é histórica e tem muitas coisas bastante legais, bastante positivas. A gente era grandes parceiros comerciais para 100 anos depois da independência do Brasil. Então, eu fico bem feliz de começar a olhar histórico. E chegar aqui no Paraná, os britânicos ajudaram no desenvolvimento do Estado, que pertencia a São Paulo, que teve a sua independência, e os ingleses, os britânicos foram determinantes nessa independência econômica também do Paraná. Como que vocês veem isso? Como que é para vocês ver as famílias que foram pioneiras aqui no nosso Estado? Essa é uma parte da história local que é fantástica, na verdade. Então, há 100 anos, esse ano é o centenário de vinda dessa empresa britânica, chamada Paraná Plantations, que veio, foi para o norte do Estado, o norte do Paraná, onde naquela época ainda estava em branco nos mapas oficiais. Então, essa empresa, esse grupo de pioneiros, como você colocou, adquiriu do governo do Estado uma grande área de terreno, e usou isso para desenvolver, industrializar e construir muitas cidades, que hoje, eu acho que compõem mais ou menos 16% de todos os municípios do Estado. Então, esse legado é realmente super interessante. Londrina é a cidade que tem esse berço migratório aqui no Paraná dos britânicos, dos ingleses. E tem até no seu nome, né, a pequena Londres, Londrina, no nosso Estado. Como que é você, que é britânico, nasceu lá, né, veio para cá visitar Londrina, ver essas referências, a gente tem aquelas cabinas telefônicas, né, pela cidade lá em Londrina. Como que você vê essa relação? Como que é ver um pouquinho da cultura britânica aqui em território paranaense? É ótimo. Londrina, como você bem colocou, Little London, né, é provavelmente a cidade mais britânica no Brasil. E realmente foi um pulo central dessa empresa desenvolvedora. Então, para mim, ir para Londrina, que eu vou bastante, eu amo a cidade, eu adoro ir lá, para ver as cabines e ponte, réplica da Tower Bridge também, e todas essas conexões históricas. Eu acho fantástico, é uma coisa tangível que realmente mostra esse legado histórico. Você consegue reconhecer um pouco ali do toque britânico quando você anda pela cidade, lá em Londrina? Claro, com certeza. A grande diferença é o tempo, né, porque faz muito mais sol em Londrina do que na Inglaterra. E calor também, né? Calor também. E aqui em Curitiba, pouca gente conhece, mas a gente teve famílias britânicas que vieram para cá, e isso foi retomado em uma história que o consulado tem se preocupado em contar também para nós, paranaenses. E se a gente tem uma cidade toda que faz essa homenagem lá no norte do Paraná, aqui em Curitiba a gente tem um memorial dentro de um parque, né, na região central de Curitiba, que é o Memorial Inglês, dentro do Parque Gon. Como é que surgiu essa ideia? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, e o Adam me falou que tem tudo a ver com isso, não é mesmo, Adam? Como é que surgiu essa ideia? É isso mesmo. Então, claro, tem uma história, uma conexão muito perto entre a U.K. e Paraná, no norte do estado, mas a história aqui em Curitiba não é diferente também. Bem, então, a gente tem uma conexão em Curitiba desde 1905, e os primeiros consuls eram da família Gon, que na verdade vieram dois consuls ao longo de muitas décadas. Então, o antigo caso deles, o caso Gon, que hoje pertence ao governo do estado, foi mudado durante a construção do shopping no bairro, por trás, para compor o parque Gon, e dentro disso, para reconhecer, celebrar as laças históricas aqui em Curitiba também, a gente criou o projeto do Memorial Inglês, que conta também com uma cabine telefônica original do Reino Unido. Então, a história aqui também é fantástica, é super interessante. Por exemplo, a Curitiba já chegou a ter um prefeito inglês, na década 20. Então, eu fico impressionado sempre com os laços históricos que continuam nos reuniões. Conta um pouquinho para a gente, então, desse prefeito inglês que a gente teve, como que foi essa história? Perfeito. Então, o nome do prefeito é Percy Withers, que era então presidente da Câmara Municipal, e para um período pequeno, mas de qualquer forma significativo, virou o prefeito em 1920. Então, para mim, é uma história fantástica para ter esse laço dentro da história política de Curitiba. E tem um outro inglês que é muito famoso por aqui, e que faz parte de uma lenda que tem aí um fundo de verdade, e que a gente tem essa recuperação histórica e cultural nos últimos anos, que é o Pirata Zumiro. E ele era, segundo a tradição, segundo a lenda, inglês. Você conhece essa história e fez parte até desse resgate? Adam, conta para a gente. Eu conheço bem essa história, o horta do livro, que descobriu toda essa história, um grande amigo meu, inclusive. E, realmente, essa história é fantástica. Tem uma lenda urbana que virou, ou está virando, um fato histórico de uma velha inglês que veio morar em Curitiba, que era o famoso Pirata Zumiro. Ela tinha, então, uma lenda urbana. Então, para mim, esse é mais um laço para mostrar a nossa relação ao longo dos anos. Então, falando de Pirata Zumiro, para mim, é um maior tesouro, pelo menos para mim, é justamente essa parte histórica. E você falou justamente que tem fatos históricos, né? Porque a gente encarava como lenda antes, mas vocês encontraram conexões, né, Adam, com um personagem que realmente existiu na história. Conta para a gente qual foi essa conexão. Claro. Então, em função do grande trabalho do horta do livro, que é o Marcos Giuliano, que fez um trabalho ao longo de muitos anos, décadas, para ligar esses lendas urbanas a fatos reais e pessoas reais. Então, a história diz que uma oficial da Marina Real Britânica veio morar em Curitiba e depois, muitos anos morando sozinho, contou para o outro inglês sobre toda essa história, Pirata Zumiro, o tesouro escondido numa ilha na Atlântica. Então, é uma história fantástica, que eu fico bem feliz para fazer parte dessa história toda. Legal. E você tem feito um trabalho de resgate, né, dessa relação. Como você disse, é um ano especial, 2024, 2025 também, mas a gente tem o marco agora em 2024, dos 100 anos, né, da vinda para cá dos britânicos. Vocês, inclusive, fizeram uma exposição aqui na Assembleia Legislativa do Paraná e outros eventos culturais que estão marcando essa história. Como que foi criar essa exposição e fazer o resgate? Tem muitas fotos, tem documentos, o que vocês separaram de presente para a nossa população? Claro, vamos lá. Então, como você falou, né, um ano histórico, um centenário, vindo dessa empresa britânica, que fez tanto para o norte do Paraná. A gente está vendo o efeito desse desenvolvimento até hoje. Então, para comemorar esse marco histórico, que eu tenho muito orgulho sobre, a gente fez essa exposição na Assembleia Legislativa do Paraná, com algumas fotos históricas dos personagens-chave, as primeiras linhas de trem, fotos do líder dessa empresa, que era uma aristocrata escocês chamada Lord Lovett, que veio para o Paraná, ficou encantado com a riqueza e potencial do Estado, fundou essa empresa e foi atrás para criar todas as cidades no norte do Estado. Então, a gente fez essa exposição, que foi muito importante, para mostrar para a população, para lembrar a população sobre esse episódio muito importante na história. E também, ao longo do ano, a gente vai estar fazendo outras iniciativas culturais aqui em Curitiba e também, claro, em Londrina, que foi o berço dessa imigração, desse desenvolvimento, para realmente reconhecer o passado. E, para mim, eu acho isso muito importante, porque, ao reconhecer o passado, a gente está comemorando as relações bilaterais e também ajudando a criar um novo futuro de parceria bilateral entre o Paraná e o Reino Unido. E nessa exposição que vocês levaram na Assembleia, vocês fizeram um ato muito simbólico, que foi entregar uma carta para um descendente desses imigrantes. Conta para a gente que carta foi essa e como foi poder receber também um britânico aqui. Então, como eu falei, o grande líder dessa história toda foi o aristocrata, Lord Lovett, que é uma aristocrata escocês. E para marcar a história e também lembrar do lado dos britânicos também. Porque, às vezes, essa história foi um pouquinho esquecida em comparação com outras histórias em outras regiões, lugares do mundo. Então, eu comecei um contato com o Atch1, Lord Lovett, ainda tem o Lord Lovett, que mora na Escócia, para contar um pouquinho mais da história e o impacto que teve aqui localmente, o respeito que o Lord Lovett, seu bisavô, ainda está lembrado aqui. Em função disso, a gente desenvolveu uma ideia para escrever uma carta agradecendo ao Paraná, no nome da Assembleia Legislativa, para agradecer para o foco histórico, para fazer a exposição. E junto com a exposição, a gente também desenvolveu, junto com alguns deputados, uma lei que comemora oficialmente esse ano, esse centenário da vinda dessa empresa britânica. Então, essa carta foi bem legal, porque mostra que a história ainda existe, ainda tem pessoas conectadas. Então, foi uma iniciativa super bacana. Tá certo. A gente vai falar mais disso, falar também das relações atuais, relações econômicas, e também a relação sua aqui com o nosso Estado, com o nosso país. Perfeito. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo Paraná em Pauta Entrevista. Volta já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o cônsul do Reino Unido no Paraná, Adam Paul Patterson. Adam, a gente estava falando dessa relação muito antiga que existe entre o Brasil e o Reino Unido. E hoje é uma relação comercial e econômica muito forte. Vocês, inclusive, mantêm uma Câmara de Comércio aqui no Brasil. É uma importante relação econômica? Como que funciona, como que está essa parte, principalmente nas finanças, nessa parceria? Não, perfeito. Vamos lá. Então, como eu colocou, na parte histórica, realmente, até quase um pequeno antes da Segunda Guerra, o UK era a maior parceria comercial do Brasil. Nos anos depois, realmente, a gente perdeu um pequeno dessa conexão, essa proximidade. Mas eu fico bem feliz a dizer que nos últimos anos o cenário mudou. Então, o comércio bilateral, né, ou exportação e importação, os dois lados, tem crescido muito nos últimos anos, perto de 30% de um ano para o outro nos últimos períodos. Então, hoje, o comércio bilateral vale perto de 11 bilhões de libras, um valor muito grande. Então, o Brasil é o maior parceria comercial do UK na América Latina. Tem muitas empresas britânicas aqui, tem muitas empresas brasileiras lá. Então, é uma relação bastante positiva, em termos de investimento também. Então, com certeza, vai ficar cada vez mais forte também nos próximos anos. E tem também alguns setores que são especiais nessa parceria, né? Que setores são esses? Então, tem empresas britânicas ativas em vários setores, mas, eu diria, para alguns dos setores mais prioritários, mais relevantes, de repente, seriam na área de mineração, na área de farmacêutica, educação também e tecnologia. E energia também. Tem bastante empresas britânicas no ramo de energia aqui também, no Brasil. Você citou educação. É uma parceria, tem um trabalho que vocês fazem, de inserção aqui na comunidade paranaense. Vocês têm uma parceria aqui, inclusive, doaram alguns livros, por exemplo, para a rede pública de ensino da língua inglesa, para estimular esse ensino do inglês também aqui. Como é que surgiu essa ideia, Adam? Perfeito. Então, educação é uma área prioritária do governo britânico no Brasil. Tem muitas empresas britânicas aqui. A gente também trabalha na parte de intercâmbio, né? De alunos brasileiros estudando na universidade britânica, que são dentro das melhores do mundo. Então, é uma área que a gente foca bastante atenção. Inclusive, a gente tem uma equipe especializada de educação no controlado britânico, que fica em São Paulo. Aqui, localmente, a gente também tem trabalhado bastante projetos nesse ramo. Você comentou dos livros. Então, é uma parceria com a Sociedade Britânica do Paraná, que é uma organização focada em projetos culturais, educacionais. A gente doou muitos livros para uma biblioteca pública, uma farol de saber aqui para a prefeitura. A gente também concediu algumas bolsas de inglês. E do lado do governo, a gente tem trabalhado como governo do Estado, em algumas cidades aqui também no Paraná, na questão de capacitação dos professores, no ensino de inglês. E também, a gente vai trabalhar junto com o governo do Estado, dentro do programa Paraná Ganhando o Mundo, enviando alunos paranenses para estudar em escolas britânicas também. Esse é um projeto super interessante, esse de intercâmbio. Como que foi essa oportunidade de participar do Ganhando o Mundo? Como é que tem sido? Porque é a primeira vez que o Reino Unido participa dessa iniciativa. O programa começou com os Estados Unidos e hoje está em outros países. E o Reino Unido está também. Tem Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia. E aí o Reino Unido também. Como que é poder participar? Porque os estudantes ficam assim... A vida da família toda, né? E os estudantes ficam ávidos para poder visitar. Claro. Eu acho esse programa fantástico. Porque é uma forma de ampliar os horizontes dos estudantes, dos alunos, para conhecer mais sobre o mundo. Então eu fiquei bem feliz que a gente conseguiu enviar para a primeira vez esse ano alunos para estudar em escolas no Reino Unido também. Para realmente entender, conhecer, né? Estar juntos essas regiões, outras regiões também, mas também na Inglaterra. Eu acho esse espaço ali super bacana. E com certeza vai ser uma coisa bem bacana para as crianças. E que deve continuar nos próximos anos. Vamos torcer que sim. Com certeza. E falando da cultura, nós, brasileiros, como um todo, conhecemos muito da cultura britânica. A gente pode falar aí da música, do cinema, mas também futebol, né? E o que vocês, britânicos, conhecem do Brasil? Você, quando veio 14 anos atrás, Adam, para cá, claro que pesquisou bastante antes de chegar aqui, mas qual era a sua percepção antes de saber que você ia mudar para o Paraná, vinha para o Brasil, né? O que vocês conhecem normalmente, os britânicos conhecem aqui do Brasil? Claro. Eu diria que as coisas culturais mais conhecidas lá na Inglaterra, provavelmente a mesma coisa para outras regiões do mundo, também é futebol e o carnaval no Brasil, que são grandes marcas do Brasil. E depois de mudar para cá, há muitos anos atrás, comecei a entender mais, né? da música brasileira, o famoso Bossa Nova, e também filmes brasileiros, que são ótimos também. Então, foi uma rica experiência de aprendizagem para conhecer mais sobre a cultura local. E para você, como que foi o desafio de morar em um país, né? Latino-americano, de uma cultura diferente, com uma língua muito diferente também da língua inglesa? Tem muito desafio por aí. Quais foram os seus grandes desafios quando você veio para cá? Não, perfeito. Então, realmente foi um desafio, né? Eu sempre quis morar fora. Desde eu era bem pequenininho, sempre quis morar fora, mas claro, eu estava imaginando um país mais anglo-saxão, digamos assim, Estados Unidos, Cânada, Austrália, até o Oriente Médio. Que tem uma cultura parecida, né? Tem algo, um ponto de encontro ali. Tem uma cultura parecida, tem um ponto de encontro ali. Pessoas conhecem mais, etc. Então, no Brasil, chegando aqui, foi um desafio. É diferente, claro, do que a sua própria casa, né? O português também foi um desafio. O português é uma língua muito difícil para aprender, que levou alguns anos para começar a falar. Então, realmente, foi um desafio, mas também trouxe muitas oportunidades. Eu acho, para mim, isso é vida. Nada que, para ser alguma coisa, que significa alguma coisa para ser fácil. Mas eu fiquei bem feliz que eu fiz essa decisão de sair do norte da Inglaterra e vir morar aqui no Paraná. Tem alguma comida? Que, normalmente, a gente fala aqui, né? A gente tem a feijoada, a gente tem o pão de queijo. Aqui no Paraná, a gente tem o barreado também, né? Tem a caipirinha, a cachaça. Mas o que você gosta? Tem uma comida brasileira, assim, que seja a sua preferida ou paranaense aqui também do nosso estado? Eu gosto muito. da maioria da comida aqui. Eu gosto bastante. Eu diria, churrasco, né? Claro, churrasco, feijo moado, frutos do mar, né? Do literal. Eu gosto bastante de coisa. E, gente, ele é casado com uma brasileira, com uma paranaense. E agora, se sente um pouquinho paranaense também? Um pouquinho brasileiro? Tem ali um pouquinho? Agora, a família é, tem duas nacionalidades aí, né? Britânica e brasileira. Como que é esse encontro? Como é que vocês fazem essa troca de culturas também dentro de casa? É, eu estou aqui há muito tempo. Então, realmente, eu me sinto em casa. Meu lar, adotado, digamos assim. E também, meu filho nasceu aqui. Então, já nasceu inglês, brasileiro e inglês. brasileiro e brasileiro. Então, é bem legal para fazer essa troca de cultura, essa troca de experiências e ensino também sobre os dois países. E em casa, como que é na questão futebol? Porque eu já sei que você tem um time que não teve opção de escolher aqui no Brasil e a sua esposa teve opção para escolher o time lá na Inglaterra. Como que é quando vocês acompanham o futebol? Tem que acompanhar o campeonato brasileiro, o inglês, as ligas todas? A gente assistiu um pouquinho de tudo. Agora, o maior treta vem quando a Inglaterra joga contra a seleção. Mas, eu sempre gosto de assistir jogos do Brasil, jogos da Inglaterra também, com meu filho e família também em casa. E é um ponto de encontro isso, porque foi o esporte que os ingleses inventaram, que trouxeram para cá como primeira cultura e que os brasileiros acho que aprenderam bem. Não estamos num bom momento, diria assim, né, Adam? Mas, é um ponto de encontro também entre ingleses e brasileiros, o futebol. Com certeza. Voltando para a parte histórica, foi o anglo-britânico que o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil no final do século XIX. Veio para o Brasil e na mala tinha uma bota de futebol, uma cópia das regras que foram criadas lá na Inglaterra, chuteiro e um bola também. Então, essa história é fantástica, é mais uma conexão histórica entre o UK e o Brasil também. E como que você vê? O futebol é mais brasileiro ou mais inglês? Você gosta de qual estilo mais? Porque o brasileiro tem mais, né, um jeito diferente de jogar, tem uma marra um pouco ali bem característica do latino-americano, o inglês já é mais sério, respeita mais as regras, não tem essa marra ali dentro do campo. Tem essa troca? Como que é para você ver? É muito diferente para você o futebol brasileiro do inglês? Um pouquinho diferente, eu sou mais old school, eu gosto do jeito inglês de jogar bola. Mas é bem legal também para ver esse contraste também. E na música? A gente tem uma referência gigante, né? Dos Beatles, por exemplo, mais recentemente Coldplay faz bastante sucesso também. Quais são os artistas que você acompanha aqui no Brasil, além da bossa nova que você já citou para a gente? Tem artistas dessa nova geração que você acompanha? Confesso, eu acho, eu prefiro muito mais a música clássica, brasileira, de camisicina, em décadas antivíduas do que os atuais. Mas com certeza vai ter outros ótimos artistas também. Clássico sempre, né? Eu acho que sim. Tá certo. E o que a gente pode esperar daqui para frente, Adam? É um ano muito importante, a gente já falou dessas comemorações culturais que a gente tem em 2024 e sei que tem um calendário aí que segue também, nesse segundo semestre e também para 2025. É isso que conta para a gente. O que está previsto? Dezembro tem algo determinante, é isso? É isso mesmo. Então, como a gente estava conversando, a história foi brilhante, mas também o futuro também vai ser. Tem muitos projetos que a gente está trabalhando em conjunto, como governo brasileiro, governos estaduais, prefeituras, locais também. A gente quer fazer mais, a gente quer ter mais essa conexão na parte de cultura, política e também econômica como empresas. Então, estou muito animado com perspectiva futura também. E como você mencionou, a gente tem uma data legal a vir, que é o aniversário de 90 anos de Londrina em dezembro esse ano. E também, junto com o centenário da empresa britânica Parana Plantations, com certeza, a gente vai fazer um projeto bem bacana lá na cidade para comemorar esse aniversário e todas essas conexões históricas. Tá certo. Adam, muito obrigada por ter vindo até aqui. Tendo novidades, nos avise. Parabéns pela sua iniciativa de fazer esse resgate, esse fortalecimento dessa relação entre o Paraná e o Reino Unido. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Estava ótimo estar com você hoje. Gente, que agradece. Muito obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri